Música Construtor atrasa início das obras do novo fórum da comarca de Vazante. 219 casas foram notificadas pelo PROCUM do município. Talvez o problema é um problema simples e vai piorando mais e nós temos uma solução aqui de orientar para que seja solucionado mais rápido o problema do consumidor. Apaianos de Vazante retornaram às aulas nesta terça-feira. Eles iniciaram hoje, dia 4, chegaram com uma recepção, uma compraternização, já estão com seus professores nas salas. Passo a passo facilita a inscrição dos alunos nos Jogos Escolares de 2014 e novos bombeiros vão atuar em todo o estado de Minas Gerais. A partir do momento de estar na rua trabalhando, estar fardado, é servir a sociedade da melhor forma possível. E veja também profissionais do SAMUZ são capacitados pelo estado de Minas Gerais para atuação na Copa do Mundo. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste que está no ar. Música O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou um prazo de 10 dias para que a empreiteira vencedora da licitação inicie a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Vazante. Responsável pela execução do projeto, a construtora Lourenço Limitada teria deixado passar o prazo previsto no edital e poderá ser substituída pela segunda classificada na licitação. E o Procon de Vazante realizou no ano de 2013 no município 219 notificações. Eu conversei com o coordenador do órgão que apresentou o balanço das atividades. E só em 2013, 263 atendimentos foram realizados aqui no Procon do município de Vazante. E é sobre isso que nós vamos conversar com o coordenador José Anchieta que vai nos contar. José Anchieta, dentre esses 263 atendimentos, 219 casos foram notificados, né? Foram notificados 219 e 44 orientações foram procuradas aqui no Procon para resolver seus problemas. Nesse percentual 219, 66% já foram solucionados até o mês de dezembro. E o mês de janeiro agora já atingiu um percentual de 80% solucionados e registrados. Como você falou, 44 orientações foram realizadas aqui no Procon. É importante que os consumidores e os fornecedores também procurem aqui para poder receber devidas orientações, né José? Bom, isso é importante para o consumidor. Talvez o problema é um problema simples e vai piorando mais e nós temos a solução aqui de orientar para que seja solucionado mais rápido o problema do consumidor. Tem uma informação importante aí para os fornecedores é de que o novo exemplar do Código de Defesa do Consumidor já está disponível aqui no Procon, né? É, eu quero deixar aí, comunicar ao fornecedor que nós temos em chegar de Brasília para mim os exemplares atualizados. E pode estar procurando aqui, a gente está passando para eles para facilitar o conhecimento da lei, né? Do Código de Defesa do Consumidor para o fornecedor. Certo, em relação aos casos mais procurados, essas orientações mais procuradas aqui, você consegue fazer esse levantamento para nós, José? A respeito de que as pessoas procuraram aqui no Procon? O mais procurado aqui é serviço de telefonia e eletrodoméstico. É os dois que batem o campeão de regra aqui. Mas graças a Deus, que a gente tem o conhecimento de todos os fornecedores, está sendo solucionado assim de uma maneira mais pacífica e mais rápida possível. Certo, senhor Chieta, muito obrigada pelas suas informações. E mais informações aqui no Procon da cidade de Vazante, que fica localizada no CAC, na Avenida Castelo Branco. E nesta última terça-feira, dia 4 de janeiro, cerca de 70 alunos retornaram às atividades na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Vazante. Confira na reportagem. Além das oficinas que serão realizadas sempre no período da tarde na PAI de Vazante, os apaianos iniciaram as atividades na manhã desta terça-feira. Segundo a diretora Maria Helena, apenas cerca de 70 alunos formaram seis turmas na entidade neste ano de 2014. E empolgados com o primeiro dia de aula, os alunos já começaram a se adaptar à rotina que já estava fazendo falta. Eles iniciaram hoje, dia 4, chegaram com uma recepção, uma confraternização, já estão com seus professores nas salas. Formamos seis turmas este ano inicialmente. Os alunos já estão em plena atividade nas salas. A escola funciona em dois turnos, de 7 às 11h30, e de 13h às 17h30. E, assim, os alunos que estão vindo de manhã são os maiores, os alunos com maior idade, e eles vão estar retornando à tarde para frequentarem as oficinas, que seriam a oficina de sorvete picolé, o centro de computação, artesanato e a horta. Então, vai ser oferecido um horário, olhar o perfil desses alunos, qual aluno encaixa em qual oficina, para ele estar produzindo mais e se sentindo mais útil. E, à tarde, vai estar funcionando com a creche e com uma turma de ensino fundamental, que são alunos menores, menos alunos, né? Agora, de manhã, está bem tumultuado. Tem bastante alunos, estão aí felizes com o retorno às aulas, eles amam a APAI, faz falta para eles, o espaço é deles, e que a gente consiga fazer um bom trabalho em 2014. Cerca de 3 mil profissionais que trabalham no atendimento das gestantes e recém-nascidos em Minas Gerais vão participar a partir de fevereiro deste ano do Programa de Qualificação da Assistência Perinatal promovido pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesta última segunda-feira, dia 3 de janeiro, gerentes e diretores das instituições envolvidas foram mobilizados para aderir ao programa. O evento ocorreu em Belo Horizonte na Associação Médica de Minas Gerais. E novos bombeiros vão atuar em todo o estado de Minas Gerais. São 800 soldados no total, 425 para a região metropolitana de Belo Horizonte e o restante vai para o interior. Aprovados no último concurso para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, começaram o curso de formação de soldados. As 12 turmas, compostas por homens e 39 mulheres, vão passar por 7 meses de aulas práticas e teóricas e ainda mais 2 meses de estágio, para só depois receberem o título de soldados, se forem aprovados. O curso tem duração de 7 meses, na qual o dissente, bombeiro militar, ele vê as disciplinas teóricas e práticas que fazem parte do cotidiano do bombeiro, que são as atividades de salvamento de altura, combate a incêndio, salvamento terrestre e o atendimento pré-hospitalar, que é um dos carros-chefes da instituição. Agora, a instituição tem 6.200 integrantes. Os novos alunos correspondem a 15% do grupo atual. Essa é a maior turma desde 1999, quando a corporação passou a contar com o efetivo próprio. Dos 800, 425 soldados irão atuar na capital e região metropolitana. O restante vai atuar no interior. Glauber está animado. O sonho de seguir carreira para salvar vidas está próximo de ser realizado. Dedicar totalmente ao curso, aprender o máximo possível aqui no curso. E a partir do momento de estar na rua trabalhando, estar fardado, é servir a sociedade da melhor forma possível e trabalhar da melhor forma possível. Está disponível o passo a passo das inscrições para o programa Minas Olímpicas Jogos Escolares de Minas Gerais 2014. O documento facilita o processo de inscrição na competição, que pode ser feito até o dia 28 de fevereiro no site jogosescolares.esportes.mg.gov.br. E dia de sol forte e muito calor na região sudeste. Com o aumento da umidade ao longo do dia, algumas nuvens mais carregadas se formam e provocam chuva localizada à tarde no centro-norte do Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro, centro-sul e leste de São Paulo e noroeste de Minas Gerais. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Amus são capacitados pelo Estado de Minas Gerais para atuação na Copa do Mundo. Em Presidente Olegário, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Coromandel, mínima de 20 e máxima de 30. E em vazante, mínima de 18 e máxima de 32 graus. A Associação Mineira de Municípios realiza anualmente o Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. Chancelada pela União Brasileira para a qualidade, a premiação é concedida às prefeituras que tiverem as melhores práticas de gestão e iniciativas inovadoras. Todo o regulamento está disponível no portal amm.org.br. As inscrições para a quarta edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas da Gestão Municipal estão abertas. E os gestores têm até o dia 28 de fevereiro para inscreverem os projetos. E profissionais do SAMUZ são capacitados pelo Estado para atuação na Copa do Mundo. Essa capacitação, que está sendo realizada pela Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, reúne mais de 180 profissionais. SAMUZ do Brasil estão sendo preparados para a Copa do Mundo em Belo Horizonte. 180 profissionais das 12 cidades sede do evento serão treinados nos próximos dias para prestar atendimento em caso de ataques químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Todos atuando de uma forma integrada para ter sinergia, para que a gente possa estar preparado para no caso de ocorrência desse tipo, a gente espera que não ocorra de forma nenhuma, mas a gente precisa estar preparado até para mostrar para a comunidade internacional que caso ocorra alguma coisa, a gente está preparado para agir de forma correta nos padrões internacionais. O curso é uma iniciativa do Grupo de Proteção Pública, do qual fazem parte a Secretaria de Estado de Saúde, o Exército, o Corpo de Bombeiros e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais, entre outras entidades. O pedido para a realização partiu do governo federal. Minas Gerais também está desenvolvendo a legislação para orientar a atuação integrada de todas as instituições que vão atuar junto às vítimas. Cinco hospitais do Estado estão sendo preparados para atendimento a múltiplas vítimas, toxicologia e risco biológico. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Tenham todos uma ótima noite. Lembrando que esta edição do Jornal Noroeste você também pode conferir em nossa página no facebook.com.br noroeste vazante. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e Legendas Pedro Negri